Essa é a cama casinha, padrão solteiro, com grade de proteção na lateral. É para ser usada com colchão de 88 por 1 e 88. A altura ideal para esse colchão é até 18 centímetros. Essas grades de proteção podem ser retiradas e ela fica uma cama de solteiro normal. Tem a opção do desenho de coração, desenho de carrinho e sem desenho. A cor é a embuia e a natural resinada. A embuia é a mesma do vídeo. Uma cama super resistente, de madeira maciça, tem as pontas arredondadas da grade para a proteção da criança. Vou levantar aqui para vocês conhecerem o estrado. Gente, é uma ótima aquisição. É um produto maravilhoso.